A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minhas mãos se elevam, minha voz te louva. O meu ser se alegra quando estou em Tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva. O meu ser se alegra quando estou em Tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva. 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 O meu ser se alegra quando estou em Tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva. A CIDADE NO BRASIL